What's up, yo! How y'all doing? Meu nome é Rodrigo Norato, sou professor de inglês e hoje nós vamos falar o que é realmente o Black English. Na verdade, como que o Black English surgiu? Quando os negros africanos foram trazidos para a América, Brasil e Estados Unidos, eles tinham suas próprias línguas, suas próprias culturas, porém, uma língua foi imposta a eles. No Brasil foi português e nos Estados Unidos foi inglês. E justamente assim que surgiu o Black English. Black English é uma junção do inglês imposto pelos slaveholders, que eram os donos da terra, e essa junção foi dada com as línguas ou os dialetos que eles falavam na África. Então a gente tem uma junção muito clara de Creole e English, a gente tem que gerou vários outros tipos de Black English, como o Patois, na Jamaica, como o Gullah, em South Carolina, e o Black English em geral, que é o inglês que a gente vê hoje em hip-hop, em filmes que tem negros. Se você assistiu A Hora do Hush, você percebeu que o inglês do Chris Tucker é muito diferente do inglês dos outros personagens, inclusive do Jackie Chan. Eu trouxe aqui pra vocês o Hip-Hop-Shanary. O Hip-Hop-Shanary é um dicionário de hip-hop. Então, aquele vocabulário que usa no hip-hop, então a gente tem um dicionário específico pra ele, que se chama Hip-Hop-Shanary. Além do Hip-Hop-Shanary, tem um livro muito legal, que vocês precisam saber, que é da Jennifer Smitherman, chamado Black Talk. Ele, além de ter um vocabulário muito legal, ele te explica de onde o vocabulário veio, como que se deu a língua, como que se deu o Black English, e é um livro muito legal. Um dia eu vou falar sobre ele, a gente se vê lá. Mas onde que a gente encontra Black English hoje? Não sei. Bom, a gente encontra Black English em todos os cantos. No cinema, na televisão, nos seriados, nos filmes, na música, no Hip-Hop. Se você gosta de pop, a Beyoncé usa Black English, a Rihanna usa Black English, o Chris Brown usa Black English, o Justin Bieber usa Black English. É, ele usa. É, além dele, todos os cantores de rap. Quando você estuda inglês já há muito tempo, a gente tem essa frustração. Pô, não entendo nada que esse povo tá falando, mas não se preocupe, isso é comum, porque é um dialeto diferente da língua. Então eu trouxe um exemplo aqui também, sobre Black English, que é o Everybody Hates Chris. Todo mundo já viu esse seriado. Se você não viu, cara, eu sinto muito. Mas você precisa assistir. Everybody Hates Chris é um dos seriados favoritos que eu tenho, e ele é todo em Black English. E nem sempre as gírias são usadas, o que eu quero focar nesse vídeo. Então Black English é um dialeto da língua, uma forma de falar. Existe um vocabulário específico, uma entonação específica, uma musicalidade diferente da língua. E, claro, existem várias regras gramaticais nesse dialeto também, o que caracteriza um dialeto, não somente o uso de gírias. Mas, claro, que há gírias, como em qualquer outro dialeto. Existem gírias no inglês britânico, existem gírias no inglês americano, existem gírias no inglês do cowboy, todos os tipos de inglês existem gírias. Mas, infelizmente, essa imagem do Black English já está estigmatizada como... Ah, Black English? Oh, yeah! Black English, right? All right! Ok, we're going to have a little conversation about that. Nem todo mundo fala assim. Black English é uma variante linguística da língua inglesa e ela é muito mais rica do que só a gíria que a gente assiste no filme. O interessante a respeito do Black English é muitas das coisas que são ditas a respeito do Black English, elas também são ditas nos Estados Unidos. Como, ah, o Black English é cheio de gíria, ah, o Black English é inglês errado, ah, o Black English é um monte de gramática errada. Na verdade, isso acontece nos Estados Unidos também, entre os negros. Então, há vários negros que preferem não usar o Black English porque ele não quer ser olhado de uma forma como... Ah, esse cara aí não fez cola, esse cara aí não é inteligente. Então, infelizmente, isso acontece ainda. Então, há uma divisão que a gente chama de code switching. Code switching é quando o cara está em casa, geralmente ele usa um tipo de dialeto, um tipo de linguajar, e quando ele sai para o ambiente social, de trabalho ou de escola, ele muda o código linguístico, que chama de code switching. Então, ele começa a falar com os outros. Na verdade, a gente faz isso em português, em inglês, em espanhol, em italiano toda hora. Bom, com meus amigos eu falo assim, mas com o meu diretor eu falo desse jeito. Porém, nos Estados Unidos, esse code switching se dá também através do dialeto Black English. Vou dar um exemplo bem claro. Suponho que eu vou numa entrevista de emprego nos Estados Unidos e eu preciso desse emprego e eu falo assim, ou eu poderia falar com um amigo meu. Man, I need a good job, man. And you know, like, some of the things I do is that because I speak a different language, man, it's gonna be easy to chop it up with the different people, you know what I'm saying? So, I mean, we can go to a different country and all that, and then we just chop it up, e não sai nem. Então, essa é uma diferença de code switching. É usar um tipo de inglês aqui e um tipo de inglês nessa situação. Isso acontece comigo várias vezes. Quando eu quero falar em Black English, aí eu tendo a falar com uma musicalidade diferente, escolho um vocabulário diferente, e quando eu preciso dar aula de inglês, eu preciso conversar em inglês com uma pessoa que não entende Black English, aí eu volto para o que a gente chama de Standard English, que é o inglês padrão. Inglês da Ana. Será que existe algum inglês padrão? Será que existe língua padrão? Por último, eu queria mostrar para vocês um dos filmes mais top de Black English, que é o Friday. Friday, se você quiser estudar Black English, você precisa passar por Friday. Friday, English Black Friday, tudo a ver. Alright, so this is a little bit of what Black English is. If you have any questions, just let me know. I'll let you later. Bye. Okay, so, uh, man, uh, just like, this will happen. You know, I mean, I was hanging around on the street. I was just, uh, you know, hovering, having a conversation with this dude, and then he came up to me and he said, look at this, man. I gotta show you something. But then I said, man, I don't want to see it. I really don't want to see it. And he said, no, man, this is just a racist joke. You like racist jokes? I said, man, I don't like racist jokes. So then I said, well, actually, I like racist jokes because I think racist jokes are funny. Alright, and he said like this, man, this guy, man, he went to the top of the mouth. There was a Hispanic guy, a white guy, a black guy, and an Asian guy. They went to the top of his mouth, man. They went to the top of his mouth and said, I never did anything for our people. So then, I'm going to do something for my people. The, the, this Asian dude just said, man, this is for my people. Jumped off the mountain. Then the Hispanic guy was like, yeah, this is for my people. Jumped off the mountain. And then the black guy said, this is for my people. Grab the white dude and threw the motherfucker. I'm sorry, guys. You can, you can do that with any people, okay? This is just a racist joke. I'm sorry about this. Alright, I'll holler at you later. Bye. 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 Bye.